No início da tarde de hoje, um homem armado entrou em uma administradora de plano de saúde na avenida Constantino Neri e levou 25 mil reais em dinheiro. Mais detalhes com a repórter Priscila Gama. Olá Priscila. Olá Roberta, é isso mesmo. O assalto aconteceu por volta de meio dia, no momento em que estava sendo realizado o pagamento de funcionários de uma empresa terceirizada. Um homem vestido de mototaxista armado entrou na central e anunciou o assalto. Ele conseguiu roubar uma quantia de 25 mil reais. O comparsa guardava do lado de fora em uma moto vermelha e de placa fria. Os criminosos estão foragidos. A polícia vai utilizar imagens do circuito interno para investigar o crime. E o caso foi encaminhado para o 12º Jeep. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E só no fim da tarde de ontem foram registrados pelo menos três acidentes de trânsito. Dois na zona oeste e um na zona sul. Uma das vítimas está em estado grave. Este acidente por volta das 4 horas da tarde envolveu uma combilotação e um ônibus da linha 056 da empresa Vênus. Segundo informações, os dois veículos se chocaram depois que o coletivo tentou desviar de um carro que estava estacionado na via. Com o acidente, o motorista da Kombi ficou preso entre as ferragens. O corpo de bombeiros foi chamado para tirá-lo. Raimundo Nonato Passos, de 42 anos, foi levado em estado grave para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. No momento da colisão, ele estava sozinho dentro da Kombi. O acidente foi na Avenida Ponta Negra, no bairro Parque Riachuelo, na zona oeste. Segundo os moradores da área, os ônibus costumam trafegar em alta velocidade por aqui. Depois que fizeram asfaltar aqui de novo aqui na rua, ele vinha até mandando vazada aqui. Está com os três meses passados aqui, ele bateu um colega nosso lá em cima, que ficou entre a vida e a morte no hospital lá. Por causa da colisão, a rua ficou interditada por uma hora. Neste outro acidente, este veículo atingiu uma casa e por pouco não atropelou quem estava na calçada. Eles pararam para a faixa de pedestre, os outros que vinham pararam, né? Só que ele vinha em alta velocidade e ele não conseguiu parar atrás do carro. Aí ele defendeu, desviou, ele freou. É tanto que ele veio freando de lá, ó. Aí quando ele veio aqui, que eu estava aqui, ele passou, defendeu, quase pegou a minha filha, a minha esposa, estava todo mundo aí. O fato aconteceu no final da tarde de ontem na Avenida Coronel Cirilo Neves, bairro Compensa, também na zona oeste. De acordo com este comerciante, mesmo com uma faixa de pedestre no local, os condutores não respeitam o limite de velocidade. Essa situação é corriqueira aqui, entendeu? Inclusive já houve várias mortes aqui. Nós queremos um redutor de velocidade para que os carros, quando vieram de lá para cá, reduzam a velocidade. Porque no ritmo que eles vêm de lá, do outro lado da ponte, esse mesmo ritmo eles vêm direto para cá. Então não respeitam a faixa de pedestre. Neste outro acidente, também no fim da tarde de ontem, o veículo foi parar dentro deste garapé, após uma colisão com um caminhão. O condutor sofreu ferimentos nas pernas e foi encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste. Esse acidente aconteceu na Avenida Manaus 2000, Japiim, zona sul aqui da capital. Outro acidente que aconteceu na madrugada de hoje deixou uma pessoa morta. O corpo de Denis Alexandro Castro dos Santos, de 34 anos, continua no IML e nenhum familiar compareceu ao local até o momento. Segundo testemunhas, ele dirigia esta saveiro em alta velocidade quando bateu em um ônibus. O acidente foi no conjunto Jardim Canaranas 1, Cidade Nova, Zona Norte. O caso foi registrado no sexto DIP. E ontem moradores da rua Manaus, na Compensa, na zona oeste da capital, ficaram mais de nove horas sem energia elétrica. Com a escuridão no comércio do seu Cícero, o jeito foi utilizar a luz de velas para trabalhar. Olha aqui, até para passar o troco você não tem nem condições. Você não acha nem o troco normal, que não sabe nem o que faz. Você trabalha porque tem necessidade. Com a situação, o comerciante perdeu pelo menos metade dos produtos frios, porque estragaram. Difícil para ele e também para os clientes. Se não fosse a luz da sua câmera, eu não ia encontrar o que eu vim comprar. Segundo os moradores, o abastecimento de energia foi interrompido ainda no início da tarde. Desde duas horas. Duas horas da tarde. E quando vai embora a luz, como é que é? Aí vão ligar três horas, quatro horas da madrugada, é a hora que eles aparecem para ligar aí. Aí o morador sobe? Aí é, tudo estragado, comida, tudo. Por causa da falta de luz, até o culto desta igreja evangélica ficou prejudicado. Tem que colocar fora aqui, deixar as crianças fora, né? E o calor, a incomodação aqui. E a gente até faz uma pila, a pessoa que é responsável por essa questão, que vem resolver. Por quê? Porque vai chegando perto do Natal, Ano Novo, e as famílias fazem programação, a igreja faz programação para a gente atrair a comunidade e na hora falta energia realmente aí nem para comer dá. De acordo com os moradores, essa situação tem se repetido nos últimos dias. Além dessa rua, pelo menos outras três ficaram no escuro. Nossa equipe de produção tentou falar com a assessoria da Amazonas Energia, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. Veja a seguir, prefeito de Boca do Acre é liberado depois de habeas corpus ser aceito. E mais, corpo de homem é encontrado no Rio Negro com mãos amarradas. Nós voltamos daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí Obrigado.